Olá farofeiros, farofeiros do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rodrigo e o vídeo de hoje é comprando tudo pro mercado, ó, vou comprar tudo, o mercado tá zerado, zerado, vendi tudo quem viu a última live, viu que eu vendi tudo, mas a única coisa que eu não vendi foi um ovo, um ovo, ó tá vendo aqui, ó, certo? Agora eu vou comprar tudo, tá todos os itens meus liberados, certo? Todos os produtos liberados, então eu vou tá comprando, certo? Eu não vou esperar chegar, vai demorar muito então o vídeo de hoje é só comprando tudo do mercado, quem viu o vídeo anterior, viu que eu estoquei o mercado e pra ficar certinho, pra não sobrar nenhuma caixa, nenhuma sobrada, nenhuma caixa, eu vou precisar de mais uma partilheira dessa de óculos e vou precisar de mais um freezer, eu tenho três freezer, tá vendo aqui, ó eu vou precisar de mais um, mas eu não sei onde que eu vou comprar ainda então no vídeo de hoje eu vou comprar tudo do mercado, vou comprar um porta-óculos e vou comprar também, eu vou aumentar o mercado, eu vou expandir, vou comprar também o espaço do mercado, beleza? então é muito importante tá acompanhando o canal, vendo os vídeos, as lives que eu tô fazendo do mercado, certo? tem live todos os dias, beleza? então eu vou ter que arrumar algum esquema aqui, ó, algum jeito de colocar outro freezer e outro porta-óculos porque, deixa eu até colocar isso pra cá, ó porque se não tiver espaço pros clientes andarem, eles não compram, entendeu? reparei isso, se não tiver espaço, eles não andarem além deles não comprar, você não consegue movimentar pra estocar, entendeu? então aqui, essa parte aqui, eu não vou conseguir colocar não vou conseguir colocar outro porta-óculos, entendeu? e nem outro freezer, se eu colocar se eu colocar um freezer aqui o preço dos clientes não vai entrar, entendeu? posso fazer que eu faça isso aqui, ó eu vou tirar essa partilheira pra cá, ó porque ali eu não vou precisar entrar, tá vendo? vou colocar essa partilheira aqui é isso beleza porque é o seguinte, ó como que eu comprei duas partilheiras, certo? e aqui também tinha duas partilheiras eu não vou precisar essas duas partilheiras aqui de trás porque aqui já vai caber, entendeu? comprei uma partilheira a mais, sem querer então acabei antes de eu comprar, deixa eu arrumar aqui, galera vou colocar outro freezer acho que eu vou fazer assim, ó calma aí, galera porque se eu não deixar arrumado aqui, não vai caber entendeu? vou colocar esse freezer aqui vou virar esse também aqui, ó oxe, calma aí vou virar esse certo? ele vai ficar aqui, na direção desse negócio certo? beleza aí ficou um corredorzinho aqui e o outro eu vou colocar aqui, ó vou até colocar outro freezer aqui já ó vou colocar esse freezer aqui aqui, certo? vou colocar um grudado com o outro aqui, assim, ó beleza, isso, pronto aí eu coloco o outro aqui pronto, aí ficou um corredor ó, ficou até legal beleza, agora vamos pro que interessa vamos pras compras vamos comprar tudo no mercado ó, vamos começar com a mobília que nem vou precisar de um porta ó, 600 reais 600 vou precisar de um suporte aqui tá escrito suporte para copos não entendi por que tá copos sendo que é óculos, entendeu? aqui, ó, vou ter que comprar um desse e vou ter que comprar um freezer também entendeu? que mesmo com três freezers não tá dando com todos os itens que tem no mercado então eu vou ter outro freezer beleza então aqui já foi mil reais mil reais, mano, já gastei, ó então eu quero acompanhar mil reais, só comprando um freezer e um porta-copo agora eu vou comprar todos os produtos pra gente ver vamos lá, hein, galera olha o tanto de coisa que eu tenho você tem quanto? quatro mil reais? tem quatro mil vou gastar tudo agora ó, as frutas eu gosto de comprar cinco de cada cinco? é cinco e quatro, Cavali quatro acho que é quatro vou comprar quatro de cada as frutas então eu vou deixar aqui essas frutas quatro, essas frutas o óculos vai ser um só um, um entrou? acho que entrou, agora entrou óculos, um quanto é tudo isso de óculos, né? um, vários tipos de óculos, ó óculos laranja, você comprou um só galera, é laranja? então eu vou colocar mais não, três mais três, né? então beleza e o iogurte, um eu compro um de cada, galera, ó só as frutas que eu compro quatro pra ficar a partilheira só de frutas faço uma partilheira de frutas completa olha, ó galera, vai demorar muito pra chegar essas coisas muito demorar, hein? ó ó, doce de gelatina sushi vou falar o nome pra vocês vou voltar aqui, galera vou pra vocês de novo calma aí até agora trabalhando depois vão falar que é sorte calma aí, galera vou ter tudo de novo aqui, ó que eu comei com você errado, ó mobília, vamos lá suporte pra copos um congelado certo? produtos vamos lá gostar da de baixo, ó vamos lá pra não se perder quatro quatro tomates quatro mangas um óculos de sol um outro óculos de sol óculos de sol óculos quatro aqui vai ser quatro vai comprar mais um pronto quatro óculos de sol óculos de sol óculos de sol orgute pasta de dente vende muito açúcar mascado palitos ó, líquido pra lavagem pizza cápsula cápsula para máquina de lavar louça nunca nem vi isso aqui o que será que é? vou comprar também shampoo feijão verde salgadinhos sorvete doce de gelatina doce de gelatina sushi sabão comida de cachorro ervilha creme bolo chá verde você vê que não vende produtos de cigarro não vende bebida bebida não vende comida enlatada arroz batata amassada manteiga molho de tomate pão fatiado carne bovina macarrão suco de maçã e tal tanto coisinho quero ver pra guardar tudo fritas cabe carne de frango água água galera pra você gravar um vídeo guardando tudo pra vocês verem que cabe tá chá preto ovos café e é bom vocês verem tanto de partida que eu tenho eu preciso comprar mesmo quantidade pra saber o que vocês vão comprar que cabe tudo queijo leite pão óleo massa açúcar em pó farinha café da manhã manteiga aqui ó vamos lá pras frutas agora ó quatro limão quatro caixas né e quatro caixas de abacate certo e quatro galera pra quem quiser ver eu vendendo isso aqui tudo pra ver quanto que dá é só acompanhar o canal nas lives beleza agora vamos comprar ó ó o tanto que vai três mil reais mas porque eu comprei as imobília porque se não fosse as imobília ia dar dois mil reais então dois mil você deixa o seu mercado bem estocado comprar comprei agora só acompanhar certo então é então é isso aí galera o vídeo de hoje é isso aí certo eu vou depois fazer uma live guardando então acompanha o canal pra não perder nada beleza até o próximo vídeo fui Obrigado.